MÚSICA MÚSICA Bom, o Fashion Business foi um sucesso, está sendo um sucesso, e esse mérito, acima de tudo, da idealizadora do evento Elisa Simão, que está aqui com a gente no nosso lounge, e veio para falar um pouquinho do balanço desse mega evento, no final, no último dia. Como é que foi? O Senac Rio Fashion Business se encerra hoje com um grupo de recorde, e um recorde de venda. Nós estamos muito felizes, porque nós esperávamos um crescimento de 15% e 20%, e o crescimento de vendas foi de 25%. Numa edição de outono e inverno, que é uma edição curta, onde normalmente você não tem crescimento de vendas, então eu acho que o evento marcou um golaço, eu acho que mais uma vez a gente acertou quando a gente pensou estrategicamente que pela estação ser curta, tínhamos que fazer seso, tínhamos que trazer o máximo possível de compradores, para que eles entregassem logo e estivessem presentes na primeira vitrine da loja, que é a vitrine mais importante. É uma das iniciativas do Senac, de gastronomia, com as águas aromatizadas, de beleza, com o spa, todo mundo teve um público recorde. Então assim, o Fashion Business Pack, onde a gente vende inovação, software, serviços, também teve um público recorde. Então eu acho que nós todos fomos muito bem-sucedidos. E isso é o mais importante do mundo, é que todos saiam bem. Mas o que é importante, pois existem e as marcas que estão expostas acrescentarem desfile, comercialmente falado? Não todas, não para todos. Eu acho que isso é uma decisão da marca. Tem marcas que são líderes no mercado nacional e jamais desfile. A marca é que tem que avaliar se o DNA, ela pede um desfile, impede uma passarela. Mas os desfiles do Fashion Business são desfiles focados em marcas que têm distribuição e que estão linkando esse desfile com o crescimento comercial. Essa coisa de fazer um desfile conceitual, não ter mostruário para vender ou fazer uma coisa só para discutir o conceito da moda, eu acho válido, acho correto, mas não é esse o espaço. Mas não é business. É, não é esse o nosso foco. Então quais são os seus próximos espaços? O nosso foco é exatamente trabalhar a segmentação do evento. Crescer de forma segmentada, segmentar o masculino, segmentar a moda praia, crescer de forma segmentada sem canibalizar o produto e sem fazer com que o crescimento do evento deixe de qualificar o evento como uma bolsa de negócios. Um crescimento natural. Exatamente. 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 ... Minha